Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o bebê e hoje estamos aí no Assassin's Creed Van Halen, exatamente onde a gente parou, né, a gente tinha ficado de salvar os prisioneiros aí, tá, e, bom, vamos dar continuidade, né, porque eu não conheço nada, não sei o que vai acontecer daqui pra frente, o que eu sei é que a gente já ganhou Equipamento, deixa eu trocar já, vou botar aqui, ah, já ficou legal, ah, já temos um segundo machado, eu consigo usar nas duas mãos, consigo usar nas duas mãos, e isso aqui é uma braçadeira do cano do corpo, legal, as botas também, E o capuz, o famoso capuz, ué, mas eu perco a flecha? Não, ah, tá, e é isso aí, beleza, vamos dar seguimento, se vocês estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like e acionem o sininho de notificações aí, que ajuda bastante o canal a crescer e se desenvolver, beleza? Vamos lá, então, o que eu tenho que fazer aqui, libertar, deixa eu tirar isso aqui pra ver se tem alguma coisa aqui de útil, não, não, não tem, tá bom, abre a jala, Ah, aqui tem flecha Não, aqui tem flecha Lutar, né? E aí, pra detonar geral, então Sua hora chegou Nossa senhora, tem muito Eu tenho que parar de apertar o botão errado pra lutar Lembra o impulso duplo de Braga? E aí, cara... E aí Eita! Eita, me acertou em cheio. Nossa. Bom, não foi tão difícil quanto eu achei que seria essa parte. Enfim, não. Opa, peraí. Tem mais coisa para cá. E eu acho que eu estou sofrendo com o frio. Ao identificar, eles atacarão. Capaz. Vida, ainda bem que eu tinha bastante vida guardada. Opa, o que tem aqui? Nada. Nossa. O que você está vendo, Sony? Está muito longe. Não vale a pena ir até lá. Vamos para o navio que está... Deixa eu ver. 100 metros daqui. Tem coisa para pegar aqui? Tem. Opa, tem alguma coisa diferente aqui. Aqui nós pegamos minério de ferro e couro. Aham. Ah, não foi ruim. Pegar fruta. Mais fruta aqui. O que mais a gente tem? Nada? Mais nada. Tá, vamos nessa. O que eu vou falar? Eu não gostei de lutar com a arma dupla por enquanto. Vamos botar o escudo de volta. O escudo estava mais eficiente. Eita. Opa. Não. Sabe, eu estou sentindo falta das execuções que tinha no outro. Das execuções bonitas que pegava pelo pescoço, torcia a perna, fazia toda uma cena. Tá faltando nisso daqui. As execuções estão muito fracas. Sério? Só isso? Não, vamos lá. Ah, cimera! Ah, agora eu vi um erro que eu cometi E aí, eu botei o escudo no lugar errado, por isso que tá difícil os ataques Peraí, 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 o escudo eu acho que tem que vir pra cá então, é isso Escudo vem pra cá E a arma, ah, elas tem diferente potência também, vem pra cá Deixa eu ver, aham, agora tá certo De tudo certo, gente Opa, esse cara aqui tem alguma coisa Quem é que tá brigando ainda? Ah, lá em cima Pronto Detonamos geral Vambora daqui Abrir vela Mais vela Sigla Olha que legal 2.700 pra cá, tem que ir pra cá então Vela pra dentro Sigla Que silêncio, Eivor Algo a dizer pela confusão em que nos meteu? Não sofremos perdas nessa luta E os homens que nos humilharam estão mortos O que há mais pra dizer? Mais nada, já disse tudo Há algo como Fui imbecil, egoísta, imprudente, cega, cabeçadura e sofreitando a sangue e merda? Gosto mais da minha aversão Credo? Eivor, veja, alguém está instalando um posto avançado naquela ilha Homens do Kiotte, roendo qualquer pedaço de terra feito cãs mastigando um osso Saqueando acampamentos pequenos Vamos lá aging a Agora eu vi uma exiguição Ai, essa doiu Pronto? Já terminamos por aqui. Vamos embora. Opa! O que? Mas ainda tem gente por aqui? Pega! Acho que eu saquei tudo que tinha pra saquear no saque. Vamos ver, vamos ver. Faltou alguma coisa? Acho que não. Ah, acho que terminamos. É. Faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa? Tá, vamos finalizar essa missão. Vamos dar prioridade nisso. Eu tô tentando lembrar o nome do Assassin's Creed que eu joguei. Tinha muita guerra de navio. Acho que era o Brother Root. Isso não é nenhuma surpresa. Essa guerra já dura três gerações. Não espero que ele desista. Seu ódio por esse homem arde intenso, marca de lobo. Dá pra aquecer minhas bolas nele. Não prefere uma calça de couro de foca? Só tome cuidado, Eivor. Tanto ódio pode deixar você imprudente. O que ele fez com seu pai, fez com todos nós. Você não está só nessa luta. É, eles meio que extrapolaram um pouco no vocabulário, mas tudo bem. O que eu tava falando, comentando mesmo. Ah, é. Do Brother Root. Acho que, se não me engano, era nesse que tinha bastante combate de navio e modificar navio. Eu acho que aqui vai ter também. Eu não tenho certeza. Eu não pesquisei sobre esse jogo aqui do Vahala. O rei Sigurd vai se repreender por desobedecer as ordens dele. Claro que vai. Isso não é algo que te preocupa? O que me preocupa é nosso rei não enxergar que tenho razão antes de ser tarde demais. E quanto ao Sigurd, o que ele diria? Se o Sigurd estivesse aqui, ele estaria sentado ao seu lado, limpando o sangue do machado e sorrindo pra brisa. Então tá, né? E o que vai dizer ao nosso rei sobre esse importúnio? Apenas a verdade. Que atacamos a fortaleza de Chiótipi, matamos seus homens e enfraquecemos o controle dele na região. Vai mencionar a parte que você perdeu a tripulação e quase te venderam? Isso vai fazer parte da sua saga? Se tiver um Sigurd que ousar cantar esse verso, vai ser sua última canção. Irra! Deixa eu aprimorar meu machado, que agora que eu lembrei que a gente pegou o machado muito mais forte, né? Aí, ó. Eu posso desmanchar as armas? Comparar, detalhar, ordenar... Ah, eu posso ordenar. Ah, eu posso melhorar. Melhorar eu posso. Aumenta o dano pesado após cada golpe leve, até seis vezes. Após um golpe pesado até dez vezes. Eles têm especialidades nas armas. Abrir mapa do mundo. Vamos ver. Ah, eu não consigo desaproximar? Ah, já tá no máximo. Tá, entendi. Então, aqui... Poder sugerir 280. Tá, tem que pegar nível também. Tamo se entendendo. Aqui tem um monte de outros lugares pra pesquisar. Provavelmente deve ter um mar gigantesco pra cá. Riquezas, tem um monte pra ser descoberto. Os mistérios, eu não faço ideia do que se trata. Artefato também não. O artefato... No do Ezio, no do Auditore, os artefatos eram as relíquias especiais dos antigos assassinos. Não sei o que pode ser nesse daqui. O que será que tá piscando? Ah, não sei. Vamos deixar seguir o seu curso. Temos que remar nessas águas. Ai, ai. O que é esse troço aqui? É pra falar com alguém. Bom, eu vou seguir o curso. E vou falar com quem precisa se falar. O que é que não deixou? E aí, o bug. É. Recepção calorosa como sempre, Handvee. Você está com uma cara horrível. O que houve? Nada a se vangloriar. Exceto que os homens que nos atrasaram estão mortos. E como você está? Bem, não é? Mas passei muitos dias penosos acalmando a fúria do nosso rei. Ele não está contente com você. Já imaginava isso. E quanto ao Sigurd? Voltou das suas imporções? Meu marido deve chegar hoje. A última notícia foi que ele se aproximava de Stavanger. Bom saber. Precisamos da coragem dele. Sigurd não vai te salvar da ira do pai dele, Eivor. Já devia saber disso a essa altura. A incursão não foi como esperado? Raramente vão como esperado. Mas matamos muitos guerreiros do Kjotv. Encontrei isso. O machado do meu pai entre os mortos. Ah. Depois de tantos anos. Devia levar para o Gunnar. Ele pode dar um trato nele. Boa ideia. Depois que eu vi nosso rei. Não aconselho isso. Ainda não. Ele está em reunião com o mensageiro do Norte. Posso esperar. Olha as expressões. Caramba. Uma preocupação acompanha você. Há algum problema? Ver o machado do meu pai depois de 17 invernos. Provocou algo em mim. Um sentimento que não tenho desde... Desde o dia em que ele foi morto. Desde que ganhei isso. Memórias de angústias passadas. De tristeza e dor. Melhor conversar com a Valka. Ela pode me ajudar a entender meus... Meus sentimentos. Se acomode ao seu tempo. Nos vemos na casa comunitária. Acho que você perdeu o seu fio, Eivor. Com o machado. Talvez o Gunnar possa ajudar vocês dois. Pode deixar. Eu aviso. Até achei que ele ia me atacar. Quero descobrir o que é isso aqui. Eivor, que cara de cansaço. Boas-vindas. Não quero ver pontos de habilidade agora. Eivor, nos trouxe algum tesouro? Retornei com um barco e toda a tripulação. Isso vale mais do que prata. Pescou algo? Hoje não. Os peixes não estão mordendo. Tem barcos demais revirando a água. Não tenho paciência para pescar com o VAR. Teria mais sorte com o meu arco. Pegar peixe com arco e flecha? Pode funcionar. Retornei com o barco e toda a tripulação. Isso vale mais do que prata. Isso não conta. Você precisa de prata. E joias. Mostrar missão próxima. Tipos de nodos. Gasta pontos de habilidade em nodos. aprimora suas habilidades de luta. Nodos equipados aumentam seu poder. Quanto maior o poder, mais preparado você estará para os desafios. proteção de dracar. Mestre do escudo. Luta instantânea. Sempre começa uma luta com o espaço de adrenalina preenchida. Tá, mas eu quero coisas melhores do que isso. Rasteiro assassina. Opa! Mãos leves. Agora furta ente as próximas com o movimento rápido de pulso. Cavalo. Sangue de corvo. Não. Isso não ajuda em nada. Saque de comida. Instinto de sobrevivência quando eu estiver comendo. Não. Cata flecha. Não. Tá. Isso aqui faz o que? Reconhecimento furtivo. Destaca os enemigos automaticamente quando você estiver agachado. Facada nas costas. Sinceramente, não sei o que colocar. Vou deixar para outra hora para fazer isso. Isso aqui. Falha com o Nara Ferreira. Olá, Eivor. Venham beber. Vamos divertir os deuses. Certo, Tecla. Vou beber mais que você. O Klo está feliz em ver que Eivor voltou. Deixa eu olhar essa missão. Acho que deve ter missão primária e secundária. O que é o que aqui? Parte de batalha pelo caminho do norte. Parte da batalha pelo caminho do norte. Capítulo 2. Capítulo 2. Vá até a cabana do... Falha com o Nara Ferreira. Tá, primeiro esse aqui. Gostaria de um conto divino. Sempre houve guerra. Até mesmo entre os... Esse é o Ferreiro. Marca de lobo. Boas vidas. Gunnar. Trouxe uma coisa aqui que talvez queira ver. Pelo trovão de Thor. É o machado do seu pai? Não vejo essa belezura desde... Bom. Faz um bom tempo. Forjei essa arma há muito tempo. Ainda parece boa. Uma das minhas melhores, acho. A lâmina está cega, mas o balanço está bom. Pode afiá-la? Posso melhorar o fio e reforçar o cabo. E para a nossa sorte, ainda tenho um lingote para trabalhar. Tem certeza? É assim que o destino deseja. Mas na próxima vez, traga seus próprios lingotes. Eu não posso forjar algo do nada. Justo? Justo? Levar lingotes para a forja do assentamento permite algum área para morar suas armas e armaduras. Isso desbloqueia as passas para rondas, aumenta o limite de melhorias. Ah, tá, beleza. Já entendi. Aumentar qualidade. Vamos ver o que ele possui aqui. É, tudo básico, né? Fazer o que? Não tem muita coisa. Precisa de algo mais? Não. Vamos. É tudo por enquanto. Volte sempre. Vamos ver como é que ficou a nossa arma, inventário. Em comparação. É, aumenta a velocidade após cada acerto. Essa arma ainda é mais potente que a nossa atual, né? Ah, esse machado é grande. Achei que ele fosse dos pequenos, né? Sempre houve guerra. Até mesmo entre os deuses. Quando Midgard era jovem, Asgard era somada por um dos deuses. Já devem ter terminado. Mas se tiver qualquer outro assunto, é melhor resolver agora. Deixem-se acalmar. Posso falar com a Valka primeiro. Tirar esse peso dos ombros. O rei não vai a lugar algum. Eu tô achando que tem coisa errada. Parece que... Por algum motivo, ela não quer de jeito nenhum deixar falar com o rei. Muito estranho, muito estranho. A Vidente mora nas montanhas ao norte. E onde é que tá essa marcação da Vidente? A Vidente mora nas montanhas ao norte. Conteúdo humanos desbloqueado. Múltiplos hílios foram adicionados ao seu inventário. Você deve... Ó! Ah, legal! É, pegar o jogo completo e suas vantagens. Olha aí, ó! E o que mais nós temos aqui? E isso aqui é o quê? É interessante. Mas... Eu vou retirar. Porque eu quero usar o machado gigante. Runas? Eu tenho runas pra colocar. Eu tenho runas pra usar. Olha só! O que que nós temos? Runa da vida. Dano furtivo. Mais vida. Mais vida. E nas armas? Ah, eu não tô usando as armas, né? Tá. Ok. Deixa eu ver se eu tenho como colocar uma runa já aqui, ó. Ah, runa da ira. Isso quer dizer que eu posso equipar um outro na outra mão. E botar mais uma runa nela. Beleza. Beleza. Agora nós estamos muito forte. É poder que não acaba mais. Tá. A Vidente mora nas montanhas ao norte de... F... F... Norte. Onde tá o norte? Norte. Ações rápidas ou segurando abrir roda de ações rápidas. Ah, eu tenho montaria. Ah, eu tenho montaria. Por que que eu tô achando que não é pra cá? Mas eu quero saber onde é que eu vou pra fazer a missão. Oh! Chatice! Cadê? Aham! Era isso que eu queria. Vai cavalo! Opa! Pera aí, pera aí. Tem um artefato por aqui em algum lugar. Isso mesmo? Tá, é pra sair da montaria. Dá! Caminho mais curto, uma linha reta. Pelo menos é o que eu disse. Alguma coisa pra cá. Vai, vai, vai. Sobe isso aí. Nossa senhora que dificuldade. Também se cair é só uma vez. Esse é o que eu estou fazendo agora. Nossa senhora, onde é que essa mulher mora? Cadê esse artefato também? Credo! Lá deve ser algo para visualização, que é muito útil. É isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada no mundo, eu estou bem perto, e aqui o artefato está mais perto ainda. Onde está esse artefato? Onde? Eles podem estar em qualquer lugar. Ele está sonambulando. Como assim? Eles estão por toda a morte. Se a gente morrer, todos morrem. Não, não posso dormir. Preciso ver eles chegando. Não, entendi qual é a moral desse artefato. Eivind! Acorda! Você está indo para a beirada! Salva o cara! Pega! Ele vai subir na tirolesa? O cara é maluco aí. Eivind! Eivind! Acalme-se! Você estava dormindo? Não. Eu estava voando pelo ar. No seu sonho, foi um despertar truculento, sim. Mas pelo menos está vivo. Você costuma caminhar enquanto dorme? Desde que me mandaram para cá. Na cama, fico pensando em como poderiam nos atacar. Quando estou de vigia, não consigo ficar acordado. Só um tolo fica acordado a noite toda se preocupando. Você estará cansado ao acordar e o problema não estará resolvido. Suas palavras têm a sabedoria de Odin, Eivind. Pensarei nelas quando estiver na cama. Reflita sobre elas em sua vigia e durma quando estiver na cama. Mas agora volte e se apresente antes de virar um desertor. Vá! Ah, isso foi um mistério. Tá bom. Vamos abrir... Aquela... Aquela visualização ali. Vamos lá em cima. Opa! Isso aqui? Estranho o barulho. Eu ainda não entendi qual é a moral dele. Sobe, filho. Eu, cara, vou, eu vou. Eu vou, cara, vou, cara. Eu espero que você seja mais fácil de ouvir. Beleza, é isso aí gurizada Completamos algumas missões Fizemos um mistério E tá bom por hoje Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado E até a próxima